Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Mais um vídeo pro canal aqui e dessa vez mais um vlog, né? Mais um vlog aqui pra vocês. Estamos aqui no estúdio, né? Aqui onde eu trabalho. E mostrar pra vocês que chegou aqui, meu, tá sério, tá uma chuva, você não tá ligado. Tá chovendo desde três dias atrás, tá chovendo, não para mais. Aqui, ó, chuvarada que não para nunca, cara. Já tá uma cota já também chovendo. Essa construção não para nunca, né? Três anos pra construir o bagulho aqui, ainda estão bem no comecinho ainda, pelo amor de Deus. Tá difícil. Enfim, tô aqui, ó, e uma barulheira da construção ali, tá? Então nem liguem. Pô, pra mostrar pra vocês que hoje chegou o sofá novo do estúdio aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. A gente já tava faz tempo querendo trocar pro sofá do estúdio. A gente fez aqui o nosso flash de junina, então tá com essas decoração aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Ó que legal, tá com essas decoração mais junina, e a gente colocou o balão ali também. Aí tinha mais algumas coisas aqui, enfeitado também, tem uma junina que a gente fez no flash day, final de semana passada, né? A gente enfeitou um pouquinho, até que nós... Aqui, ó, ali atrás também, a gente colocou umas bandeirinhas aqui, em cada estande do pessoal aqui, ficou bem legal. E, enfim, aí a gente colocou, fez o flash day semana passada, e vamos deixar o mês inteiro, né? Com essa decoraçãozinha aqui, eu acho que ficou bacana também. E chegou o nosso sofá novo, vou mostrar pra vocês, o sofá novo do estúdio aqui. Dessa vez, logo voltado pra algo aqui do estúdio, não é lá pra casa não, mas enfim. Ficou bem legal, gostei bastante, assim, do sofá aqui que veio. Eu vou abrir pra vocês ver como é que ficou, e como é que ele é. Mas, porque assim, ó, eu não sei se é, não tenho certeza se é de couro, se é de corino, ou se é de um outro material. Eu comprei, mas, tipo assim, minha cabeça tava, tava milhão, muita coisa pra pensar, pra resolver, problema pra resolver, nem cheguei a ver certinho. Mas eu vou abrir pra vocês aqui ver como que é o nosso sofá novo aqui. Ó, ele veio assim, ó, ele veio por encomenda, né? Ele veio no caminhão, e daí veio tudo assim, embrulhado. Então, vem o maior aqui, aqui tem os dois menor. Dali eu já afastei os outros dois, aqueles dois, essa aqui é a caixa de luvinha. Aí, aqueles outros dois ali eu vou vender, e esse aqui vai ser os novos sofás pro estúdio. Veio tudo embrulhadinho aqui, parece que tá bem legal, né? Tá bem certinho, ele colocou umas espuminha aqui pra proteger também, uns papelão. Então, vamos abrir aqui pra ver. Só que eu pensei que vinha pezinho nesse, ou será que vem pezinho? Ah, eu acho que vem pezinho mesmo, eu queria que viesse aqueles pezinhos de madeira, sabe? Vamos abrir aqui pra ver como é que ele é. Música 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 Aqui ó, vem a caixinha, essa caixinha junto. Nessa caixinha, tem uns pezinho do sofá, que é o que eu queria pro sofá, que eu acho que dá um charme legal pra ele saber esses pezinho de madeira. Tem até um aqui fora da caixa, ó que massa, desse pezinho vai ficar embaixo do sofá, aí sim hein. Ó, os pezinhos já foi colocado. Então tem um buraquinho aqui né, que coloca os pezinhos, eu pensei que era quatro pezinhos desse aqui de madeira, mas na verdade são cinco. Tem uns quatro ali, e um no meio né, pra sustentar o peso do meio. Eu nem tinha me tocado nisso. E tem uns outros ali também, que a gente vai abrir depois. Vou te falar hein, cansa tá? Meu Deus do céu, tô suado. E olha que tá frio, tá chovendo, tá o frio lascado, mas é pesado o sofá tá? Jesus. Esse sofá que tá montado, falta virar ele agora. Mas antes vamos abrir esse daqui agora. É pessoal, finalmente a gente montou o sofá aqui. Ficou 100%. Cara, ficou muito legal tá? Toda a parte do sofá, como é que a gente ajeitou ele aqui no estúdio. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. E cara, sério, é uma conquista né? A gente vai ficando mais velho, vai começar a gostar de sofá, de móveis, essas coisas. E pô, é que pro estúdio também, pra minha empresa né? Então é algo pra melhor acolher assim os clientes né? Porque o outro sofá já tá meio velhinho assim. Então, olha só que da hora. Olha que massa pessoal. Esse aqui é o sofá. É o que a gente montou aqui ó. Olha que legal esse modelo aqui ó. Aquele modelo Chesterfield, sabe? De corino. Ficou bem legal. Olha que massa. A gente colocou ele bem centralizado aqui com a TV aqui né? Às vezes a gente deixa passando algum filme, anime, essas coisas séries. Aí a poltrona, olha que legal. A gente colocou as duas aqui ó. Uma perto da entrada aqui. Fizemos uma mesinha aqui de centro. Pro pessoal ficar aqui sentar, conversar e tal. Depois eu vou fazer alguma coisa nessa parede aqui ó. Alguma decoração bem legal aqui nessa parede. Mas ficou legal né pessoal? Olha só que legal. Pô, e é bem macio esse sofá tá? É muito macio esse sofá. Ele é bem grosso né? É muito macio. Aqui eu achei um pouco duro o encosto. Mas eu até gostei tá? Sendo um pouco mais durinho assim. E o material de boa qualidade também. Pô, ficou top. Esse aqui foi mais uma aquisição pro estúdio. Mais uma aquisição aqui pro estúdio. Pra melhor atender os clientes. E ficou legal. Combinou bastante. Vou até sentar aqui pra mostrar pra vocês. Cara, é muito confortável. Olha só. É muito confortável. Sério mesmo. Muito massa. É isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Tá até um pouco de barulho. Que aqui a máquina aqui. Não pare de fazer barulho. A máquina de ferir aqui. Mas enfim. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vlog pra vocês aí né? Em breve. Mais vlog de viagens. Mais os meus trabalhos aí. Dicas também. Esse foi mais um vlogzinho mesmo. De mais uma aquisição que eu coloquei aqui pros meus clientes. Se sentirem melhor né? Ele tá tendo essa obra dos infernos. Não para nunca cara. Sério. Olha só. Pô. O pessoal ali ó. Meu Deus do céu cara. Uma obra atrás da outra aqui. Pelo amor de Deus. Que barulheira. Mas é isso aí pessoal. Se inscreva no canal. Deixa aquele like pra ajudar bastante. E até as próximas.